Não, você não vai não, fica aqui, você vai ficar aqui, só eles vão. Vai tu, 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 vai tu. Opa, não pode bater, não rapaz, pera aí que nós vamos começar a gravação aqui. Oxê, já começou é? Ixi, ave maria. E aí rapaz, tá gravando, corta? Não, pode gravar né? E aí meu povo, beleza? Tranquilo? Ó, rantecão. E aí ó, nem olhe, nem olhe, tá? Porque isso aqui não vai, não vai, tá pessoal? Esse aqui não, tá? Esse aqui não. O que vai é tudo isso aqui ó. Como é que vai? Ah, depois da vinheta, pô. Pessoal, beleza? Alex da Ex-Mecânica, né pessoal? Aqui ó, tô aqui com todos os transdutores que eu construí, né pessoal? E tô trazendo pra vocês aqui ó, uma grande novidade, tá pessoal? Novidade, né pessoal? Cê é louco, eu sei falar demais rapaz. What's your name? My name is Alex. Viu? Tô preparado pra ir pros stage. Pessoal, o seguinte, ó, que maravilha. Quantos transdutores, né pessoal? Ó, tem a, a, aquele chicote lá da tiazinha. Alguém de vocês lembra da tiazinha? Lembra do chicote da tiazinha? Ó, só ó, máscara ó, ó, tiazinha. Lembra do chicote da tiazinha? Sapa lá, pra isso aqui ó, captador de secundário, tá pessoal? Ó, que maravilha pra pegar ó, cabo de vela e cop, né pessoal? Cabo de vela e cop, ó, tá vendo ó? Captador de bobina, cop e cabo de vela, tá vendo ó? Top, né? Ah, enverga ó, eita desgrama. Ó pra isso, olha, dá pra gente fazer um A ó, um A de Alex, ó. Ó, que top, bacana hein? Show, ó, olha aqui pessoal, o linguição, ó. Tá aqui pessoal, ó, transdutor de TVE. Eita, bicho bonito da desgrama, ó. Olha pessoal, diferenciado, ergonômico, né? Ergonômico, design, lindo de se ver, ó. É gambiar? Não pessoal, todos os gráficos de TVE que vocês viram aí em meu canal, tá aqui ó. É com essa criança aqui que eu peguei, tá pessoal? Gráfico lindo e perfeito, tá? Acabei de fazer um diagnóstico aqui, agora há pouco, em um centra, né pessoal? Um centra, nós pegamos aqui uma falha no centra, lindo de se ver. Cem por cento, tá pessoal? Aqui, Alex X Mecânica garante. Aqui pode jogar no chão, pode dar de chute, pode jogar aquele babinha, porque lá na Bahia é futebol, a gente fala babinha, né pessoal? Pode jogar aquele babinha lá com os colegas aí, chutando pra lá, chutando pra cá, que aqui, coisa linda de se ver, né? Tá vendo pessoal, ó? É só colocar lá no TVE. Quatro metros, ó. Quatro metros e pouco, quase cinco metros de cabo, ó. Pra ligar ele, pra você não ter que ficar lá emendando o cabo, tá vendo? Bacana aqui, ó, tá? Ligar aqui pra funcionar o nosso transdutor aqui, ó. Deixar o cabinho aqui. O transdutor de TVE, tá pessoal? Aqui, ó, eu tenho mais um transdutor, ó, pra ligar na vareta do óleo. Transdutor de TVC, ó, tá vendo? Pra ligar na vareta do óleo, tá vendo? É um transdutor de vácuo, feito especialmente pro TVC, pra você analisar aí eficiência dos anéis, né? Ali, analisar os anéis ali, perfeitamente ali, com esse transdutor. Aqui, eu te garanto que você não vai se decepcionar, tá? Aqui, pessoal, ó, outro transdutor também aqui de vácuo, pra você usar como transdutor de vácuo, pra você usar como transdutor de ressonância, tá vendo? Ligando a varetinha aqui, ó, transdutor de ressonância, pra vocês usar também no TVE, né? Usar lá no escape também, você consegue tranquilo, tá aqui mais um transdutor, beleza? Aqui, pessoal, ó, tá aqui um transdutorzinho também, esse aqui, esse aqui é top, ó, com um engatezinho aqui, ó, de um pluguezinho diferenciado, ó, ó, quer ver, ó, engatou, tá aí o transdutor pronto pra você ligar lá na admissão, no escape, pra você ligar na vareta de óleo, pra, isso aqui, cara, isso aqui funciona, isso aqui funciona lindo, 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 lindo de se ver, tá, pessoal? Funciona muito bacana. Tá aqui também, ó, esse aqui, ó, é um transdutor de ressonância, é um transdutor de vácuo, é um transdutor de TVE, mas, cara, pra ressonância, pra ressonância, esse transdutor aqui, ó, ele é perfeito, cara. Ó, eu garanto pra vocês, tá, pessoal, um transdutor desse aqui, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, pra vocês analisar, é, ressonância, igual esse aqui, eu nunca vi, cara, é muito, mas muito, muito sensível, esse transdutor aqui é top, tá, muito top mesmo, muito sensível, garanto qualquer diagnóstico aqui, tá, aqui também, pessoal, ó, transdutorzinho, ó, design madeirado, ó, que bacana, pessoal, ó, que coisa legal, ó, que coisa linda de se ver, ó, tá vendo, engate rápido aqui no BNC, ó, coisa top, tá, pessoal, funciona lindo isso aqui, vocês vão ver ali, ó, o, as válvulas de missão, escape, vocês vão ver ali, o vácuo máximo, o vácuo mínimo, né, vocês vão ver os PMS, tudo com esse transdutor aqui, coisa linda de se ver, tá, pessoal, aqui, ó, aqui agora, ó, 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 pessoal, tá vendo, ó, todo no alumínio, ó, que bacana, que top, tá vendo, ó, todo, todo no alumínio, essa coisinha aqui linda, né, essa coisinha linda aqui de se ver, ó, todo no alumínio também, serve também como ressonância, pessoal, ó, eita, já vou tacando a valeta do lugar errado, ó, mas é assim, pessoal, ó, transdutorzinho de ressonância aqui, ó, coisa linda de se ver, esse transdutor aqui também funciona perfeito, tá, tá vendo, aqui, pessoal, ó, já mostrei pra vocês aqui os transdutores de vácuo, eu tô aqui também com o meu atenuador, ó, vezes 100, tá, meu atenuadorzinho, ó, vezes 100, pra vocês pegarem sinal de primário de bobina, bico eletroinjetor, válvula do canister, e tudo que for de alta tensão, tá, pessoal, pra evitar queimar o seu osciloscópio, beleza? Aqui também a gente vem aqui mais um cabo aqui a parte também, ó, vem mais um cabo cabo aqui a parte aqui de dois metros, pra vocês usar tanto nesse transdutor aqui, ó, de vácuo, tanto nesse aqui, opa, esse aqui não pode, né, pessoal, sai pra lá, esse aqui também, ó, tá vendo, pode também, ó, todos eles eu faço assim, ó, pra não precisar ficar escravo ali dos cabos, tá vendo, pessoal, ó, olha aqui, ó, todos eles aqui vocês têm o cabo aqui pra usar, tá, então tá aí os transdutores que eu mostrei pra vocês, agora, pessoal, vem aqui, ó, nosso filtro de CR, tá, ó, filtro de CR, show de bola, coisa linda de se ver, ó, funciona perfeito, tá, de forma perfeita, né, tá aqui o cabinho dele aqui pra ligar na bateria, ó, tá vendo, ó, vem aqui as duas garrinhas jacaré, funciona aqui perfeito, você já conhece as imagens desses equipamentos, tá tudo aí no meu canal no YouTube, tá, você já conhece muito bem essas imagens, todas essas imagens foi pega, capturada com esses transdutores, agora nós viemos aqui, pessoal, ó, pro transdutor, ó, o transdutor único no mundo, tá, único no mundo, pode buscar aí, ó, no mundo, no mundo não tem, tá, transdutor de compressão 2.0 Volkswagen, olha pra isso que top, igual esse aqui não tem, quando você liga ele com esse cabinho aqui, ó, que vocês ligam na bateria, esse ledzinho aqui acende em cor verde, né, fica aquela tocha linda de se ver, aquela coisa bonita, seu cliente já cresce o olho logo de cara na, na maravilha que é esse equipamento, olha aqui essa mangueira, ó, tá vendo, ó, essa mangueirinha aqui pra vocês ligar nele aqui, ó, tá vendo, e ligar lá no orifício da vela, tá vendo, ó, vocês ligam lá no orifício da vela e vocês conseguem capturar aí com esse transdutor aqui, ó, analisar eficiência catalítica, analisar sincronismo, né, abertura e fechamento de válvulas, né, PMS, pressão máxima no cilindro, tá, PMI, tudo com essa fera aqui, tá, pessoal, precisa, vocês não precisam de 1, 2, 3, 4, 5 mangueiras, vocês precisam dessa mangueira aqui, ó, feita na medida, até chegar a esse ponto aqui, ó, eu tive que pesquisar muito, tá, pessoal, eu tive que estudar muito, corta aqui, corta dali, emenda, faz, vai, mas aqui com essa mangueira, vocês não precisam de mais mangueira nenhuma, essa aqui serve pra os carros, já medir carro com aí 2.2 até 1.0 aí, tá, ou de 1.0 até 2.2, eu já medir com esse transdutor aqui de pressão, né, onde eu peguei ali todos os gráficos sem ficar ali cortando, né, o pico da onda, né, pessoal, aí vocês me perguntam, né, aí vocês me perguntam, pode parar, aí vocês me perguntam, pessoal, o que que o Alex quer com isso? Ai, 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 lá vem o Alex também, cara, o Alex também agora vai vender ali os transdutores, ó, eita, mais um no mercado, o pessoal que vende já vai falar, vixe, sabia que ele ia começar a vender também, sabia disso, que ele ia começar a vender, né, pessoal, mas não, eu, Alex, eu sempre venho em busca, né, pessoal, de trazer pra vocês melhorias, né, eu venho em busca ali de trazer pra vocês coisas boas, né, pessoal, aí vocês falam assim, tá, fala logo preço, para de ficar enchendo linguiça, né, eu sei que tu vai cobrar aí de valor absurdo aí, eu sei que tu vai vender, eu sei que tu já vai falar em valores aí, dois mil, é, sei lá, três mil, né, dez mil, né, mas não, pessoal, é, pessoal, é um seguinte, ó, eu não preciso ser falso com ninguém, tá, eu não preciso ser falso aqui, querer, é, falar assim, ah, eu faço muito pra ajudar as pessoas, e as pessoas, e tá, né, não, não querem comprar ali, não sei o que, e tal, né, e, e, e aquela coisa toda, não, pessoal, eu, comigo é a verdade, tá, comigo não tem meia volta, eu sou baiano, né, eu tive um avô, um avô, um cara muito homem, né, muito homem mesmo, ele falava, é isso, é isso, ele falava, vai, vai, eu, 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 ó, tu, tu, Alex, tu brigou lá, foi, eu não briguei, não, não, tu brigou sim, tu brigou, eu vou lá, naquela época, ele colocava um diacho, duas pingadas, uma cartucheira nas costas, pegava o Rex, pegava o Estrelinha, e ia bater lá na casa do cara, chegava lá, falava assim, ó, eu trouxe aqui o Alex aqui, porque ele brigou com o seu filho, e eu quero ouvir os dois, porque eu quero saber quem tá errado, se o Alex estiver errado, ele vai apanhar agora, quando eu tava errado, eu apanhava lá mesmo, né, quando eu tava certo, ele já exigia do cara, você vai pegar seu filho aí agora e vai bater nele, porque eu não quero ele cruzando o caminho do meu neto, não, era um cara muito homem, então eu aprendi ser muito homem, tá, pessoal, eu aprendi a ser muito homem, e honrar as minhas palavras ali, as minhas coisas que eu prometo, tá, se eu vejo que eu não posso cumprir, eu não prometo, se eu vejo que eu posso cumprir, eu prometo, tá, eu prometo porque eu sei que eu vou cumprir, tá, hoje eu trabalho com mecânica, né, chega aqui, hoje eu tava mexendo com um carro aqui, chegou um cliente ali, me ligou pra instalar uma ventoinha pra ele, tal, eu falei, não, não posso pegar teu carro, porque eu só vou pegar teu carro depois que eu terminar esse carro, eu não sei se eu tô sendo errado, eu não sei se eu tô sendo burro, eu não sei se é eu que tô errado, se é o mundo que tá certo, mas eu não concordo você pegar o carro do cliente ali e você não entregar pra ele, se você falou que você vai pegar, você vai mexer, vai entregar hoje, você tem que entregar hoje. Há possibilidades de dar problema e você não conseguir entregar? Há, pessoal, há sim, mas infelizmente você tem que deixar o cliente ciente disso aí, e na sua consciência, quando você deitar, você saber que você não entregou, não foi porque você, que você foi ao limite, que você trabalhou até as 9 da noite, até as 10 pra você entregar esse carro, foi e você fez o possível, você deita tranquilo no seu travesseiro ali. Então eu também, durante o tempo que esse canal existir, durante o tempo que a ex-mecânica existir, eu quero trazer pra vocês a verdade e a sinceridade acima de tudo, porque eu tô abaixo de Deus, e se eu for querer agir errado, né, eu acho que isso é o maior dos motivos de fé, a gente procurar colocar Deus acima de nós, né, e saber, poxa, se eu mentir pras pessoas, eu tô mentindo pra Deus, né. Então é o seguinte, eu não tô vendendo os transdutores, tá, pessoal? Minha ideia não é vender transdutor, não quero vender transdutores, eu joguei aí no meu canal de graça pra quem quiser se fazer, muita gente que entraram em contato comigo no privado pra tirar dúvidas, eu tirei dúvidas, né, tem aquele, vou te falar assim de verdade, aquele boca aberta, né, que vai lá no canal, aí eu ensinei a fazer aqui o transdutor de compressão, e ele chegou lá, ele olhou, assistiu o vídeo, não entende, ele vai lá e dá um like negativo. Aí tem aquele cara esperto, que ele vai lá, assiste o vídeo, né, ele assiste o vídeo, ele não entendeu o que ele faz? Opa, o WhatsApp do Alex tá aqui. Ô Alex, tudo bem? Como é que tá você, cara? Ó, meus parabéns pelo vídeo, parabéns pelo canal, você é um cara ali que tá ali na humildade e tal, mas assim, Alex, ó, eu quero saber aquele lá, cara, o MPX que você usou, cara, é o AP 5700, né? Aí eu falo pra ele, é, meu irmão, é esse mesmo. Já teve cara, já teve cara que falou, cara, aqui eu não consigo comprar nada, eu não consigo achar nada. Será que você não consegue comprar pra mim aí? Aí eu fui na Santa Efigênia, comprei o MPX pra ele, coloquei no correio, enviei pra ele e falei, ele não vai me depositar o dinheiro, ele não vai me depositar o dinheiro pra me reembolsar. Aí minha mulher ainda falou, não sei pra que você fez isso, você já conhece as pessoas como que é e você ainda faz isso, né? Mas não, quando eu mandei o comprovante pra ele, ele depositou o dinheiro, né, depositou o dinheiro pra mim e ali eu fiquei grato ao cara pela honestidade dele e eu também ajudei ele. Pra você saber até onde eu fui. Nos batidores, tá, pessoal, acontece muita, mas muita coisa, tá? A minha mulher reclama todo dia que eu ando muito no celular, ando muito no WhatsApp, porque não é fácil eu atender todos os grupos de WhatsApp que eu tenho, Hantec Brasil, Injeção Eletrônica, Papo de Mecânico, né? Faço parte dos cursos online aí do Cristiano Rei dos Carros também e ali é muita coisa, pessoal, tô ficando quase louco, tá? E ainda tenho que responder os comentários de todo mundo que comenta aqui no meu canal no YouTube. Eu tô sempre ali, pessoal, a milhão, minha cabeça tá a milhão, tem dia que eu não durmo, sabe? Naquela loucura toda. Aí o que acontece? Mas eu quero ajudar e também quero ser ajudado, tá, pessoal? Eu visto a camisa de vocês e vocês também vestem a minha camisa, né? Porque eu tenho três filhos, tenho uma esposa, eu também preciso, né, trazer o pão de cada dia pra essas pessoas, né? Se não tiver, se faltar pra mim, não me importo, tá? Mas se faltar pros meus filhos, eu não suporto, cara. Se eu olhar e ver faltar ali pros meus filhos, eu não suporto. Então hoje eu tô em início aí da ex-mecânica, eu não tenho ainda muito cliente, então eu falei assim, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso também ganhar ali alguma coisinha ali pra eu também poder manter meu negócio, melhorar meu negócio, construir meu galpão, comprar ali mais ferramenta. Você sabe que nada tá caro, pessoal, viu? O cara postou ali um anômetro de medir pressão de bomba, cara, R$720,00 ou R$920,00, muito caro, cara. Infelizmente a empresa também gastou pra construir aquilo ali e é aquela loucura toda, a gente tem que entender o lado da empresa, o governo ali superfaturando em cima das empresas, aquela loucura toda. Hoje em dia quem abre uma empresa formal aí, balança das pernas, é muito difícil, muito difícil é uma loucura, cara. Mas eu vou resumir aqui. Onde eu quero chegar com isso aqui? Pessoal, eu vou sortear na primeira live, eu tô com 980 inscritos, graças a Deus, muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família ex-mecânica. Mas eu vou sortear tudo isso aqui pra vocês, tá pessoal? Pode apressar aí. Apressa no mercado aí que vocês vão ver quanto tá um transdutor de vácuo, um transdutor de TVA. Apressa quanto tá um transdutor de compressão. Apressa quanto tá um filtro de CR que vocês vão ver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transdutor de vácuo. Que você pode usar no que eu acabei de falar ainda agora, tá? 7 transdutor de vácuo. Vocês têm um transdutor de compressão, tá? Pra vocês medir aí e trabalhar com essa criancinha aqui que funciona excepcional. Vocês têm um filtro de CR. Vocês têm uma pinça pra secundária. Eu pretendo até mandar duas pinças aí também. Pretendo construir outra pra mandar pra vocês aí, né? Vocês vão... Meu Hantek não, tá? Meu Hantek não vai, tá pessoal? Pelo amor de Deus. Aí tá aqui, ó. Tudo isso aqui vocês podem ganhar, adquirir, receber na sua casa sem pagar mais nada por apenas 20 reais. Tá, pessoal? 20 reais. Epa, calma aí. Já tá todo mundo aí dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Calma, pessoal. Calma, deixa eu terminar o vídeo. Pelo amor de Deus. Você já vem querendo comprar tudo por 20 reais? Não é assim também não. Assim como é que eu ganho alguma coisa, como é que eu suscrito minha família, pelo amor de Deus. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. 20 reais. Como é que vai funcionar isso? Vocês vão me chamar no WhatsApp 11961-14-1810. 11961-14-1810, né? E vocês vão me depositar ali um valorzinho simbólico, tá pessoal? Um valorzinho ali simbólico, tá? Um valorzinho simbólico pra vocês concorrer a tudo isso aqui na minha primeira live, tá pessoal? Na minha primeira live que eu for fazer, tá? Na minha primeira live, quando bater ali a média ali que eu já puder fazer live, eu vou fazer uma live ali pra vocês, tá? Que aderiu, né? Que vestiu a minha camisa, que falou, não, eu vou junto com o Alex, né? Eu posso ajudar ele, né? E quem sabe, eu posso também ser ajudado. Porque vocês vão receber, ó. Tem transdutor de todo jeito aqui, ó. Construído no filtro de moto, tá? Tem transdutor construído aqui no metalzinho aqui, ó. Tem transdutor construído praticamente ali na madeirinha. Tem transdutor construído aqui no metal e na madeirinha. Tem transdutor construído aqui, ó. No alumínio, tem transdutor emborrachado. Tem transdutores na capa do multímetro. Tem... E tudo isso aqui funciona, tá, pessoal? Aqui, ó. Tudo funciona aqui, ó. Baratinho aqui, tudo bacana. Então, corra aí. Me chama no WhatsApp. Vamos bater um papinho, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão ganhar todos esses transdutores da X-Mecânica, tá? Vocês vão ganhar todos esses transdutores, tá? Todos esses transdutores aqui, ó. Da X-Mecânica, vocês vão ganhar todos eles por um valorzinho simbólico, tá? Então, assim, nós vamos sortear isso aqui na primeira live. Na minha primeira live, vocês vão ver. Fala, galera. Aqui tá todo mundo aqui, ó. Vamos sortear aqui hoje os transdutores. Vocês vão estar aí ansiosos, tá? Será que é eu? Será que é eu? E seja onde. Se você ganhar de Manaus, se você ganhar do Ceará, se você ganhar do Pernambuco, seja lá de onde você ganhar, você não vai pagar absolutamente mais nada. Eu vou enviar pra você pra chegar na tua porta e você passar a usar. E qualquer dúvida pra usar esses transdutores, tá? Pode entrar em contato comigo que eu vou te falar como utilizar eles. No meu canal, eu tô ensinando vocês a usar transdutor de pressão, transdutor de pressão, transdutor de vácuo, transdutor de ressonância. Tem como pegar sinal de som da lâmpada, porque esse filtro aqui também serve pra filtrar o sinal da som da lâmpada. Como fazer a CR. Como fazer TVA na partida. No meu canal tem tudo aí. Como pegar um sinal de secundário, tá? No meu canal aí tem tudo, tá, pessoal? Então, não tem dúvida, qualquer dúvida eu tiro de vocês aqui pra vocês usar todos esses transdutores por esse valorzinho simbólico, tá? Então, corra aí, me chama no WhatsApp 11961 141810 e venha participar desse enorme sorteio na minha primeira live, tá? Eu tô aí chegando aí aos mil inscritos, a gente vai fazer essa live e a felicidade vai ser de vocês e vai ser minha, tá? E esse assunto vai parar por aí? Não, pessoal. Eu tenho muitas ideias boas. Vou trazer muito mais, muito mais pra vocês. Eu tenho certeza absoluta que eu quero ganhar junto com vocês, tá? Eu ganho um pouquinho, vocês ganham muito mais, tá, pessoal? Então, venha fazer parte dessa família e eu vou trazer essas novidades pra vocês. Logo de cara, vocês vão estar aqui, ó, ganhando todos esses transdutores, tá vendo? Todos. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete transdutores de vácuo, né? Transdutor de ressonância, transdutor de TVE, de compressão, tá tudo aqui. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Meu muito obrigado àqueles que me deram parabéns por eu ter adquirido aí meu primeiro telhadinho, tá, pessoal? Muito obrigado por fazer parte dessa família, ó, do fundo do meu coração. Eu sou eterno, mas eterno grato a vocês, eterna gratidão a cada um que acredita no meu serviço cada dia a mais. Muito obrigado a todo mundo que faz parte do grupo Rantec Brasil. Muito obrigado a todo mundo que faz parte do grupo Papo de Mecânico, do grupo de Ingestão Eletrônica do meu amigo e irmão Wallace, né? Do grupo Ingescope do meu grande amigo e parceiro do coração, Valdigesso, né? O grupo Rantec Brasil também, o André também. Muito obrigado a todo mundo aí, tá, pessoal? Meu forte abraço aí. Fiquem todos com Deus e venham fazer parte desse grande projeto, beleza?